A graça do Senhor nos basta, que o amor dele é suficiente. A programação foi transmitida pelas mídias sociais da Casa Missão SOS Vida, Paróquia São Pedro Apóstolo e Grupo de Oração Água Viva. Foi uma alternativa para auxiliar nas despesas com os acolhidos da Casa de Recuperação. Por que Retiro Solidário? É para que as pessoas que nos acompanham estejam ajudando essa casa, tanto na alimentação como em dinheiro, para que a gente possa melhorar o nosso trabalho, a qualidade de vida para as pessoas que estão aqui, para que cada vez mais elas possam se recuperar e se restaurar. Então esse tema, acolhimento e restauração, é o que nós fazemos aqui no nosso dia a dia, para que isso também chegue na sua casa, que você participe desse retiro, e que a graça aconteça na tua vida também. Começou tudo às 14 horas do sábado e seguiu até próximo das 23 horas. Um retiro solidário, online, com música, oração, partilha, adoração e testemunho dos acolhidos. Teve a participação do Frei Gabriel, que abordou o tema espiritualidade do acolhimento. À medida que nós somos capazes de nos compadecer das nossas próprias dores, é que nós somos capazes de gerar empatia pela dor do outro. Se em cada situação de sofrimento da minha vida, eu tento silenciar, calar com o medicamento, ou de alguma outra forma artificial, quando a dor do outro chega até mim, eu vou afastar essa pessoa também da forma mais rápida que eu encontrar, sem entrar nessa relação empática com o sofrimento dessa pessoa. Foram várias apresentações. Teve o Ministério para as Crianças durante a tarde, e à noite, o grupo de oração Água Viva trouxe momentos de reflexão através da música, acolhimento e restauração cantados. Através da nossa live musical, que foi um jeito que a gente achou de levar a Deus para as casas das pessoas, levar esse momento com o Santíssimo, mesmo que pelas redes sociais, mesmo não podendo estar presente, mas que eles pudessem, através da tela, sentir esse amor de Deus, essa presença de Jesus, que muitos não podem ir até a igreja nesse momento de pandemia, mas que nós conseguimos levar um pouco de Deus, um pouco de acolhimento, um pouco de conforto também para essas pessoas.